Podcast História e Oração de São Bento Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Que Deus Pai Todo-Poderoso, em Mária Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Olá amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Hoje é o dia de São Bento de Núcia, vamos conhecer a sua história. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. São Bento de Núcia nasceu na Itália no ano de 480, em uma família cristã. Era irmão gêmeo de Santa Escolástica. Ele foi enviado para estudar filosofia em Roma, mas acabou se desiludindo. Santo do dia 11 de julho, São Bento de Núcia. Oração. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e tranquilidade, se afastem todas as desgraças tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.